Uma advogada recém-formada e seu jovem irmão são os protagonistas do filme De Menor, estreia da cineasta Caru Alves de Souza na direção de um longa-metragem. A Helena é defensora pública, ela defende os menores em situação de risco, em confronto com a lei, e ela é irmã do Caio, eles têm uma relação de amor muito forte, umbilical praticamente, eles dependem um do outro para sobreviver, e ela é uma jovem já com muitas responsabilidades. Onde você estava? Caio! Caio! O meu personagem é o Caio, ele é um personagem de Santos, que tem aquela vivência ali praiana, uma vivência acho que mais calma, e ele tem uma relação muito forte com a irmã, e é meio que isso que dá força pra ele, assim, né? Mas mesmo ele tendo essa relação muito forte com a irmã, por algum fato ele tem alguma carência, e ele acaba fazendo um delito, né? Então a história acompanha um pouco a descoberta da Helena, de coisas que ela não sabia sobre o próprio irmão, e isso vai arruinando um pouco a harmonia da sua vida, né? O elenco do filme de menor também conta com Rui Ricardo Dias interpretando um promotor, e Caco Siocler um juiz. Eu acho que a Caru consegue devolver pro adolescente o status de adolescente, quer dizer, ela joga ao mesmo tempo com um conflito íntimo e familiar, e esse conflito ampliado por uma questão social. Então você volta a perceber esses adolescentes não como estatísticas, ou números, ou delinquentes, né? Eu acho importante esse olhar dela. Eu acho que ele tem algumas discussões, né? A primeira das relações, né? Como que as relações se dão, né? E tem a discussão que fica mais em evidência, que é a discussão sobre diminuir a maioridade penal, a questão dos menores infratores, como é que a gente lida com isso, que no geral são sempre casos muito... O moleque pegou um pacote salgadinho, então assim, não dá pra você tratar um menino desse como um delinquente. Ao mesmo tempo não pode deixar de penalizar, né? Então é preciso pensar um pouco sobre esse nosso sistema, não só o sistema que julga essas crianças, como o próprio sistema penitenciário. Acho que o filme traz bastante essa discussão. Quem assina a produção do longa de menor é Tata Amaral, experiente cineasta que também é mãe da diretora do filme. O filme é um filme de baixíssimo orçamento, né? Um milhão e duzentos é um baixo orçamento pra cinema. A história se passa em Santos, mas ele foi rodado em São Paulo, só as externas foram feitas em Santos, por uma questão de economia mesmo. Cadê a sua mãe, Matheus? Não vejo ela faz mais ou menos um ano. Eu acho que a mensagem do filme seria mesmo uma mensagem de reflexão, assim, né? Sempre acontece casos de adolescente, mas e se fosse o seu irmão, o seu filho? E o porquê que o adolescente acaba fazendo alguns delitos, entendeu? Eu acho que é meio pra as pessoas pararem pra refletir um pouco nesse sentido. Pra mim, o filme fala de amor. Eu acho que ele explora o amor através da relação do Caio e da Helena. Tem, claro, essa questão do menor, infrator, do fórum. Tem esse pano de fundo, mas o filme não discute essa relação. Eu acho que a questão, talvez, que eu tratei com mais cuidado é como a justiça lida com o menino negro e de periferia e como ela lida quando o menino é branco e de classe média. Então, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, que tá um pouco revelando que a gente ainda é uma sociedade onde tem muita injustiça social e ainda é uma sociedade racista. Então, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali, eu acho que a gente tá num caminho perigoso ali,